Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o financiamento da casa própria através do Score. Estão atendendo a pedidos, estão pedidos no nosso canal, eu vou falar com vocês sobre isso acompanhando o nosso vídeo Joaquim aqui também, que está sempre puxando para poder participar aqui do vídeo. Está aqui no vídeo, né Joaquim? Vai lá o pessoal do canal falando com você lá. Não é verdade? Joaquim é um lhasa. Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram 011-94975-0711. Então vamos lá falar sobre casa própria. Pessoal, como que funciona esse financiamento? Antigamente, você levando a documentação, tudo para o banco, você conseguia financiar a casa própria de uma forma fácil e rápida. Hoje não mais. Então muitos vêm tentando e são negados na tentativa de ter uma casa própria. Já recebemos aqui vários depoimentos de pessoas aqui no canal que foi financiar pela Caixa Econômica e foi reprovado porque o score está baixo. Então vamos lá entender como que funciona então esse financiamento da Caixa Econômica e dos bancos com referente à casa própria. Da mesma forma que você tem que ter crédito para conseguir um cartão de crédito, empréstimo pessoal, limites, financiamento de carro e casa, a mesma coisa. Se vocês também estiverem acompanhando o nosso canal, vocês vão ver aí que vários foram reprovados por tentar financiar carro. Então eu vou explicar aqui como que faz para que você tenha uma oportunidade, uma chance de conseguir o financiamento da casa própria. Tá bom? Então vamos lá. Seja ele qual for o banco. Não vou determinar aqui que é a Caixa Econômica, que é o Santander, que é o Bradesco. Vou mostrar genérico para vocês aqui, para que vocês saibam mais ou menos como que eles estão analisando e vocês aí se preparar para tentar um crédito. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vocês têm que juntar a documentação. RG, CPF, comprovando de residência, comprovando de renda. Aí dependendo do valor que você vai financiar a casa própria, tem que ser um valor de renda, juntar o do esposo e da esposa, no caso, se for juntos, para tentar aumentar o valor da renda, isso ajuda bastante. Se aceitarem movimentação bancária, extratos bancários, também é bom levar. E os documentação de praxe que eles exigem de vocês aí, que é vocês comprovar o emprego, se tem fonte de garantia, se for autônomo, as exigências que eles têm para autônomo e assim vai. Ok? Se você for um cliente de alta renda, exemplo, no Santander Select, no Bradesco Prime, a chance de você conseguir, pela proximidade do seu gerente com você, se torna um pouquinho mais fácil. Tá? Então, esses clientes que são de alta renda, que tem lá no Select, no Santander Prime, no Itaú Personalite, então, nesses bancos aí, de alta renda, a proximidade do gerente com o cliente é muito grande. Então, o gerente tem interesse em querer ajudar o cliente, então se torna um pouco mais fácil. Já no Banco Público, Banco Brasil e Caixa Econômica, é aquelas burocracias que vocês sabem que é chegar em uma agência e receber o atendente para falar que você quer um financiamento, como eles atendem você. Tá bom? É aquele que demora um mês, dois meses para conseguir aprovar um crédito para vocês aí no Banco Público. Eu sei, porque eu já tenho experiência com isso também, então, eu já passei por isso e sei explicar para vocês como que funciona. Score. Se você tem uma boa movimentação, então o score seu, no Serasa e no Boa Vista, por exemplo, está em 700, 800, a sua chance do score do banco também estar próximo da perfeição, do ser cliente bom e ótimo, se torna mais próximo. Por quê? Estando um score de 700, 800, 900 mil no Serasa e no Boa Vista, Então, a sua chance de ter um score bom nesses bancos, no Banco Público, também pode ser que seja nesse patamar. A Caixa Econômica, Banco Brasil, está trabalhando com score também. Então, vocês podem ver aí no canal que outros inscritos não conseguem financiamento da Caixa, porque a Caixa está avaliando o score. Então, o score da Caixa, ela está analisando o comportamento interno. Pode ser que a Caixa não avalie, por exemplo, o cadastro positivo, porque quando o banco compra do Serasa e do Boa Vista o programa de score, ele pode escolher tanto puxar o cadastro positivo dentro da base de score ou não. Então, por isso que era bom vocês terem bem atualizado todas as informações. Se você já teve SPC no passado e fez o cadastro positivo correndo para tentar melhorar o score, não faça isso. Cancele, que a melhor forma é não ter este programa, por enquanto, no cadastro positivo. Seu CPF, por enquanto. Para você gerar dúvidas se ele é bom ou não, você tem que puxar pessoas que têm o mesmo problema ou teve o mesmo problema que você, para você ter um parâmetro. E aí você pode entrar no www, vou deixar aqui o site para vocês, ele reclameaqui.com.br, que vocês vão acompanhar o pessoal falando do cadastro positivo para financiamento que aconteceu. Então, dá uma analisada lá para vocês pesquisarem. É bom você dar uma analisada nesse processo também, que é interessante. Feito isso, então atualize na base do Serasa e do Boa Vista, antes de você ir financiar a casa com a sua documentação, verifique se os dados estão corretos. Então, endereço, telefone, o RG, CPF, você não tem uma vírgula errada no RG com a certidão de nascimento, porque eles pegam tudo. Tem escrito aqui que a letra A no RG estava de um jeito, na certidão não tinha, foi barrado por isso. Então, façam análise minuciosa. Vá no Serasa, no Boa Vista, faça uma atualização de cadastro, de renda, leva seu compor de renda, residência, RG, CPF, fala para que você ia atualizar os seus dados no Serasa e no Boa Vista. Feito isso, demora uns 5 dias, atualizou, também no mesmo dia que você for fazer isso, pede para limpar as consultas de registro do seu nome, não que vai aumentar o score, mas vai evitar você ter menos crédito negado. Porque as empresas vão analisar que você teve muito crédito nesses últimos 3 meses, e você excluindo elas não terão acesso a isso. A não ser que você fez o positivo. Se você fez o positivo, mesmo excluindo, elas terão acesso a isso também. Verifica lá no Serasa os seus dados, atualiza, nesse meio termo, antes de você ir ao banco também, tenta lembrar se você pediu muitos cartões, pediu empréstimo, cheque especial, usou e tal, porque isso vai influenciar na análise também. Então, é bom você ter, se você está preparando para financiar lá no final do ano, uma casa própria, nesses 3 meses não pede crédito, não use cartão, a revelia, evita abrir conta em banco, digital, banco pessoal, banco de lojas físicas, financeiras, tudo isso aí, prepara o seu CPF, para quando você for, você ir com uma análise mais aprofundada, e você conseguir esse financiamento da Caixa Econômica, ou do banco privado. E você tentar ir no banco, e conseguir esse crédito que você está procurando, que é um financiamento da casa própria. Pode ser banco público, ou banco privado. Está certo? Então, essa é uma dívida que eu estou dando para vocês aí, referente à casa própria. Como o valor é um valor mais alto, então vocês podem ver que vocês vão financiar aí 150 mil, 200 mil reais, 300 mil reais, 400 mil, 500 mil reais, não é brincadeira. É um financiamento. E você sabe que se você, no meio do caminho, deixar de pagar alguns meses, o financiamento da casa, o banco que você fez o financiamento, pode tomar a casa. Porque a casa só é sua, quando você quita a última parcela. Ela fica alienada, fiduciariamente, aí para o banco. Então, antes de você financiar essa casa, você tem que pensar muito bem, que você vai ficar anos pagando. Se é 5 anos, é 15 anos, é 30 anos pagando, você que vai decidir, a quantidade de parcela junto com o banco, que você está financiando. Está certo? Então, essa daí foi a dica, do financiamento da casa própria. Tá ok? Eu espero ter conseguido alertá-los, e ter dado algumas dicas aí, para vocês que estão buscando a casa própria, para financiar. Eu espero ter conseguido contribuir para vocês aí, com essas dicas que eu passei para vocês agora. Está certo? Vamos mandar os abraços então? Vamos chegar lá ao fim, e mandar aquele abraço, para os meus amigos aí, que estão aí sempre ligados no nosso canal aí. O Cleito Moura, do Ceará, mais uma vez, pediu um abraço. Cleito Moura, um grande abraço, meu irmão. O pessoal aí de Bebedouro, interior de São Paulo. O pessoal aí de Ubatuba, também interior de São Paulo aí, nos seguindo aí no canal, Cartões de Crédito, alta renda. Marília, uma grande cidade linda, aqui interior de São Paulo também. E Bauru, outra grande cidade linda, aqui no nosso interior de São Paulo. Quero mandar um abraço para todos vocês, e também aos inscritos do nosso canal, Cartões de Crédito, alta renda. Pessoal, até o próximo vídeo. Joaquinha, o pessoal querendo dar um tchau para você lá. Um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.